Eu trouxe pra vocês algumas opções, né? Inspirações que a gente pode fazer com glitter, base fosca, pedrinha simples, caviar, strass e que dá todo um charme nessa unha. Oi meus amores, tudo bem com vocês? O Natal tá chegando e me conta que ano foi esse. Mas independente de tudo, é chegada uma data tão mágica e tão linda. Comemoramos o nascimento de Jesus, chegada do Papai Noel, muito presente, muita comilança, a família reunida, que isso é muito bom, né? E pra gente que gosta, é uma data de fazer as unhas e a agenda da manicure lotada. Gente, tem cliente saindo pra janela, graças a Deus. Porque todo mundo quer ficar mais bonita, mais elegante, com as unhas feitas, todo mundo gosta de fazer as unhas nessa época. E hoje tô aqui pra trazer pra vocês três inspirações de unhas de Natal. Não quis fazer coisa muito elaborada, as unhas são bem mais simples, não tem desenho, nada disso. Eu trouxe pra vocês algumas opções, né? Inspirações que a gente pode fazer com glitter, base fosca, pedrinha simples, caviar, strass e que dá todo um charme nessa unha. Mas antes de mostrar essas três inspirações pra vocês, eu peço que você se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante. Porque assim que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a vir assistir. E compartilha o vídeo com aquela sua amiga que ama unhas vermelhas. Aquela amiga sua que só passa vermelho. E já quero saber também se você prefere unhas mais elaboradas, unhas decoradas, ou se você prefere aquela unha mais simples, no máximo com um glitter. Agora vem comigo ver o que eu fiz especialmente pra vocês. Eu comecei pintando a unha do dedo mínimo, indicador e polegar, com o esmalte pirulito da Nath. E pra fazer a decoração bem simples, eu vou usar o Amante da Impala e o Alma Feliz da Estúdio 35. No dedo médio, eu vou passar meio a meio. Então, eu começo passando pirulito na metade da unha. E agora, eu venho com o esmalte Amante e passo do outro lado. Nessa hora, é muito importante não passar um esmalte em cima do outro. Já vou aproveitar o esmalte Amante e vou passar no anelar. Eu espero secar um pouquinho e já começo fazendo a segunda camadinha dos mesmos esmaltes. Começo ali passando o pirulito, bem certinho, bem retinho. E agora, eu vou passar o Amante com bastante cuidado pra não passar por cima. E faço também a segunda camada no anelar. Agora, com o esmalte Alma Feliz, eu só vou passar ele aonde eu passei o esmalte Amante. Lembrando que eu esperei secar bem essa camadinha pra não estragar. Agora, eu peguei aquelas tachinhas. Eu não sei ao certo o nome dessa pedrinha, mas vamos aqui chamar ela de tachinha. E coloquei algumas aí, até mais ou menos a metade da unha. E vim com o caviar dourado. E fui intercalando o caviar entre cada tachinha. Voltei pro anelar pra passar o glitter Alma Feliz. E depois que deu uma secadinha, eu finalizei todas as unhas com extra brilho. E agora, a unha prontinha pra vocês. Olha como que dá um charme a mais nessa unha, essas tachinhas com o caviar. A decoração fica bem discreta, apesar de ser um vermelho bem chamativo. Pra segunda decoração, eu escolhi um esmalte bem escuro, que é o grão de café do Avon. Eu passei ele em quase todas as unhas. Só deixei o anelar sem passar. E vou começar passando o Lua. Eu faço uma camada, só pra dar um fundo nessa unha. Eu espero secar um pouquinho. E já venho com o esmalte Brilhe Como Diamante, que é esse glitter perfeito. E nessa decoração, eu vou usar strass. E vou usar caviar também. Mas eu vou começar aplicando strass. Eu apliquei um pouquinho de base mesmo, pra colar eles. Mas você pode estar usando também uma cola instantânea. E no vão de cada strass, eu vou colocar um caviar. A câmera não focou direito. Eu tentei de todas as formas, não consegui. Eu refiz gravação, e eu não consegui dar foco nas pedrinhas, gente. Agora, já tô passando a segunda camada desse glitter perfeito. Nossa, tô chocada com esse glitter. E vou finalizar tudinho com essa cobertura brilhante do Avon. Menos o indicador, gente. O indicador, eu vou fazer com base extra fosca. E eu escolhi pra tá fazendo essa da Impala, que é perfeita. Eu gosto muito do resultado dela. E seca bem rapidinho a unha também. Passo só no indicador, só pra dar um charme mesmo. E agora, a unha pronta. É uma unha simples, muito fácil de fazer, mas que fica linda. Olha o charme que fica essa unha fosca. Agora, bem de pertinho, pra mostrar pra vocês como é que ficou essa unha. Porque nas imagens lá atrás, tava tudo bugado, né? Aproveita que você chegou até aqui, e já compartilha o vídeo com as suas amigas. Agora, na última unha, eu passei no indicador e no dedo médio, o esmalte Space Snoop. Que é esse vermelho de glitter perfeito. E no restante das unhas, eu passei o Figueira da Vult. E vou usar o glitter dourado da Esmalte. Eu vou fazer na esponja e no pincel. Então, eu começo aplicando o esmalte na esponja. E já aplico na pontinha da unha. E só vai receber o glitter as duas unhas que estão com esmalte vermelho. E eu faço isso duas vezes. Eu coloquei mais esmalte na minha esponja, e venho aplicando na minha unha de novo. E agora, nessa segunda etapa, eu já vou subindo um pouco mais a minha esponja. Vou colocando mais glitter na ponta, e só a sujeirinha lá em cima. Pra gente fazer esse degradê de glitter. Tudo pronto, mas como eu não sou boba nem nada, eu quero mais glitter nessa ponta. Então, eu vou com o pincel do esmalte. E vou dando batidinhas ali, só na pontinha da unha. E faço isso nas duas unhas de novo. Aqui, eu finalizei as cinco unhas com o extra brilho roxinho da Impala. Eu amo esse extra brilho. Você pode também só finalizar a unha vermelha com o extra brilho. E finalizar a unha verde com a base extra fosca. Que também ficaria maravilhoso. E agora, a unha pronta, finalizada. Tudo brilhando bastante, com bastante glitter. Bem de pertinho agora, pra mostrar pra vocês, tanto o glitter do esmalte vermelho, quanto o glitter dourado. O que vocês acharam? Agora que vocês já viram as três inspirações, eu quero saber qual que você vai passar nas suas unhas. E já sabem, né gente? Esse vídeo foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima.